Extrato no Banco Neon. Fala, galera! Beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo eu mostro todo o passo a passo para você baixar o seu extrato aqui pelo aplicativo do Banco Neon. Gosta de vídeos desse tipo? Aqui no canal já tem outros vídeos relacionados. Se inscreva no canal, deixa o like. Estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Então, vamos lá, galera! Já estou aqui no aplicativo do Banco Neon. E o processo para você exportar o seu extrato é bem simples. Você vai clicar aqui embaixo no ícone extrato, aqui embaixo. Em extrato você pode ver todas as suas movimentações de entrada e também de saída. Pode ver somente entrada e também somente saída. E também as movimentações que você agendou para o futuro. Caso você queira baixar algum tipo de movimentação, é só clicar aqui nesse ícone. E você vai escolher aqui o período que você quer baixar. 30 dias, 3 meses, 6 meses, 9 meses, todo o ano de 2023. Então, você pode escolher uma dessas opções. E depois, galera, é só clicar aqui embaixo para enviar por e-mail. Então, você vai receber um e-mail, no seu e-mail cadastrado, o PDF do seu extrato. Conseguiu? Coloca aí embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Valeu, galera! Fiquem com Deus.